O que é o Evangelho de Poder? O Evangelho de Poder O Evangelho de Poder Bendito seja o nome de Yud, Rei, Vav, Rei Bendito seja o nome do Deus Eterno Que todo Shabat Que todo Shabat Orienta que nós Lembremos e guardemos As conexões mais altas e mais elevadas O Evangelho de Poder 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 Mais uma vez O Evangelho de Poder 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 Aleluia 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 Shabbat shalom queridos Shabbat shalom para vocês também das casas de poder Aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais Abrem suas bíblias em 1 Pedro 2 Nós vamos estar lendo a partir do versículo 4 Na página 1501 da bíblia judaica Amém? Amém? A fim de oferecerem sacrifícios espirituais aceitáveis A ele por intermédio de Yeshua ou Messias Esta é a razão de Otaná dizer Amém? Um dia eu comecei uma pregação mostrando isso aqui Alguns vão saber E eu perguntei para eles O que é isso? Segura melhor O que é isso? Muitos não sabiam O que era isto Aí eu falei Isto é uma semente O que vocês veem? Uma Não, vocês não podem ver uma semente Vocês tem que ver uma árvore O que vocês estão vendo aqui? Uma Ele já sabia Deus não vê uma árvore Deus vê você Como a semente Frutificando e gerando E gerando Deus vê uma floresta Às vezes Nós estamos aqui E a gente Pergunta Esse pastor está meio louco O que ele está fazendo? Como eu disse Era uma semente Agora eu quero que você mude um pouco o foco Essa mesa Ela é Uma montanha Ela é uma montanha Ela é a presença De Deus Ela é Deus E quando você foi Gerado Formado Ali no ventre Essa montanha de Deus Ele Tirou uma pedrinha Uma alma E colocou Aqui em Malquim Essa É a alma Que veio da montanha E foi colocada ali Aqui você chama de Vida Tem uma alma Que ela veio desta montanha E desde que nós Nascemos Desde que essa alma chegou Ela tem um caminho a percorrer Um caminho a percorrer De volta De volta para a origem Mas só que muitos Nesse Nessa ambientação Chamada vida Estão dentro de prisões Isso é uma pedra Mas muitos Não são pedras Não são pedras Vivas São pedras Que sofrem São pedras Que estão Com tormento Que tem medo Que tem bloqueios Que não consegue Acessar as dimensões De conexões Com a montanha O DNA De onde foi tirado O que vocês estão Vendo aqui A Montanha Agora O que vocês estão Vendo aqui Uma Mas ela veio daqui Aqui é a montanha A montanha tem pedras Mas quando ela é tirada Da montanha Ela é uma só pedra Entende a conexão Isso aqui é uma pedra Mas quando eu olho Eu vejo a montanha Se eu tirar daqui Uma outra vida Ela vai ser Outra pedra Mas a pedra Tem que voltar Para a origem Porque nós somos Peregrinos Aqui Nós somos Passageiros Mas nós vamos Sofrer muitas Coisas Nós vamos sofrer De ansiedade Alguns né Não estou dizendo Todos Depressões Medos Que paralisam Que paralisam você Que tiram da presença Que não te fazem Enxergar a origem A montanha De onde você veio Porque não foi no rio Não foi em qualquer lugar Foi do céu Que você veio A tua alma Veio do céu E ela quer voltar Para o céu Mas muitos estão Aprisionados Dentro da vida Muitos não sabem Acessar São ciúmes São brigas Muitos não conseguem Entender Como voltar Como acessar Novamente A montanha E acabam Passando por uma vida De sofrimento De medo De paralisação Alguns perdem até a vontade De não vir mais Ao templo A casa de Deus Participar Não tenho Não tenho mais vontade Eles estão presos Eles estão amarrados Mas existe um caminho Existe uma porta Sobrenatural Que vai te dar o caminho Se você pudesse Colocar para mim A tela da porta Sobrenatural E ela Ela ilustra muito bem O que eu vou falar aqui A imagem Só a imagem Congelada A tela Por quê? Porque vai mostrar Para você Que por mais que você Tenha Problemas Sofrimentos Existe Uma porta Existe Um acesso de luz A luz não é o sol Não é essa luz É uma luz dimensional É uma luz sobrenatural É uma luz que você Só acessa ela Nas dimensões E muitos estão presos Dentro de sofrimento Dentro de paralisia Dentro de medo Dentro de Não consegue combater aquilo Que foi colocado Muitas vezes Foi herdado Geracionalmente Procuram psicólogos Procuram psicólogos Com todo respeito Procuram medicamentos Para dormir Procuram medicamentos Para acalmar Sofrem O pânico A falta de ar E não sabem Como se libertar Não conseguem Dar um passo Além Eu não estou falando Para um Estou falando Para vários Mas existe Um caminho Existe Uma porta Se você puder Colocar agora E essa porta Ela É isso Mas aqui tem luz Essa porta Quem abre é você Ela está à disposição É a mesma coisa Você tem uma senha Dessa porta Essa porta Se chama Yeshua Hamashi Você tem um cartão Do banco Você tem o aplicativo Do banco Mas você não tem a senha Você precisa da senha Para acessar Só que você precisa Agir Tem uma história Eu gosto muito Dessa ilustração Que tinha um cachorro Joga um graveto E o cachorro vai lá E pega o graveto Vocês já imaginaram Essa cena Joga ele vai lá E pega O cachorro Ele está sendo Reativo Jogou Ele vai lá E pega Vamos imaginar agora Que não é mais um cachorro É um leão Jogou o graveto O leão não vai no graveto Quem jogou Ele vai lá Pode ter certeza Não vai ser jogado de novo Porque o leão Vai cobrar É assim que a gente tem O leão Ele tem uma atitude Se você jogar o graveto Para o cachorro E tem muita gente Sendo cachorro Indo atrás do modismo Ah lançou um tênis Não vai Tenho que ter Ah lançou um carro Não vai Tenho que ter Ah não sei o que Eu tenho que ter Os gravetos O diabo lança Um monte de graveto Para você Se distanciar Até mesmo no ativismo religioso Tem isso Faz a campanha De não sei do que Eu vou ser próspero Eu vou ser rico Prosperidade é bênção Não é maldição Mas precisa ver Como você está acessando Como você quer acessar Como o cachorro Ou como o leão Hoje é dia De romper Muitos estudam a Torá Mas não vivem a Torá São iguais Iguais aos que estão no mundo Muita gente Sabe Tem gente que você vai conversar Ah está lá em Malaquias Não sei do que Malaquias faz isso Ou João faz isso Não sei o que Não sei o que Mas o que você vive Da palavra Eu estou falando isso aqui Geral gente Eu estou falando isso aqui Para todo mundo Muitos estudam Mas não vivem Muitos leem Mas não compreendem Faremos E entenderemos Tem muita coisa Que você precisa Dar um passo Hoje esse altar aqui Ele quer ver Gente Proativa Que não vai precisar Esperar Ele quer ver O leão O leão está Chamando Eu quero quebrar A maldição da minha vida Eu quero quebrar No medo Eu quero quebrar Tudo que é contra mim Eu quero ser Aquela mulher de língua Pesada Aquela mulher Briguenta Aquela mulher Chata Aquela mulher Que não edifica o lar Aquela mulher Que Que só atrapalha Ou aquele homem Bruto Aquele macho Que só quer ser o machão Ele não consegue fazer nada Ele quer A comidinha no prato Ele não ajuda Ele não faz nada Hoje é dia de mudar Essa história Hoje é dia de mudar A história Dessas pessoas Hoje é dia de se libertar Dessa 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 prisão Que você tem colocado Numa vida Que não consegue Conectar Com a montanha E eu te digo Que a montanha É a Torá Você quer encontrar Deus? Ele está aqui Você não precisa Ficar fazendo Mil e uma Campanha Compreenda E viva Equilibre A tua Árvore Da vida Mas tem hora Que você precisa Avançar Um dia o apóstolo Estava pregando aqui Ele falou assim No deserto E a terra prometida Não tem equilíbrio Tem avanço E hoje É dia de avanço É dia de mudar É dia de vir Romper De ser proativo Eu não sou cachorro Para ficar pegando O graveto Que o mundo joga Para mim Eu sou leão Que vou decidir A parada Você precisa Parar de marcar Território Como marido Ficando em silêncio Em casa Não conversando Com a mulher Você não é rei Você é sacerdote O rei É ele É ele Que governa A sua vida Você É um embaixador É um embaixador Na sua casa É um embaixador dele É hora Da gente Romper Tem uma 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 história Uma história não Isso aqui eu peguei Na internet Na verdade É uma frase Que eu falei Eu vou colocar isso Ninguém pode voltar Ao começo E mudar aquilo Que já estava Errado Né Não dá para voltar E fazer um novo começo Mas a gente pode ter Uma decisão De leão Aqui E construir Um novo fim Um novo encontro Com a montanha Entende a diferença Eu não posso voltar Eu não posso desmanchar Os meus erros Eles já geraram Atitudes Mas a partir de agora Eu posso ter um novo começo Um começo sem medo Um começo sendo uma mulher Edificadora Uma mulher que Aglutina o lar Aglutina a família Fortalece o marido Eu vou ser o marido Que eu ouço a minha mulher Mulher fala muito gente Maridos Ouçam Mas não fiquem só no rã rã Participe Converse Tenham comunhão Isso é ser leão Isso é ser Ter mudança É ter atitude É ser proativo Não ser reativo Reativo é aquele que Jogou e eu vou Jogou e eu vou O mundo está lançando Um monte de isca Não é errado você ter um tênis Um bom carro Mas é errado você ser escravo Ser escravo da mídia Ser escravo dos jogos Isso é errado Agora quando você é leão Você tem o discernimento Você tem Isso aqui tem um tempo O meu prazer está aqui A pureza está aqui O que direciona a minha vida Está aqui Quando a gente não coloca em prática O que nós aprendemos Nós somos aquela pedra Que está aprisionada No medo Na dor Na amargura Aquela A aflição Mas tem horas que a gente tem que clamar E um dia eu fiz isso Porque quando eu estava enfermo Eu fiquei sem o fôlego E eu falei Satanás Cai fora Não foi você Que soprou o fôlego de vida em mim Então não é você Que vai tirar Eu tenho dono na minha vida Eu tenho DNA da montanha Eu não sou o cachorro Para cair Para ir atrás dos seus gravetos Eu sou um leão Para decidir Eu sou proativo É a hora de mudança É a hora de mudança É a hora de não correr mais atrás dos gravetos É a hora de fortalecimento É a hora de fortalecimento Eu preciso ter Eu preciso ter um trabalho Eu preciso ter Eu preciso ter Eu preciso ter Você não precisa Só ter Você precisa ser Aquilo que Deus quer Você tem que ser aquilo que Deus quer Você tem que ser o desenho original Você tem que ser e viver o propósito dele Não o propósito que o mundo está te dando Não os gravetos do mundo está te jogando Não é errado ter uma boa profissão Mas desde que aquela profissão não tome o tempo Tem muita gente que desiste Porque ele quer Estar antenado no mundo Falar idiomas Viver uma vida Uma vida de Movido aos coaches Aqueles que Que estão direcionando uma carreira Não direcionando uma vida espiritual Não colocando você na dimensão Na dimensão da luz Não da luz do mundo Porque a luz do mundo vai te mostrar Que você tem que ser um homem de sucesso Uma mulher de sucesso Que você tem que ser Aquela pessoa que vai conquistar Aquela pessoa que vai estar na mídia Que você vai ser um influenciador Não Você tem que mover sim o céu O que você tem que aparecer Não é pra cá É pro céu É no escondido com Deus É no mover É no ganhar almas É no ser uma boa esposa Uma boa mulher Para o seu marido Um bom marido Para a sua mulher Um bom filho Ensinar os seus filhos Inculcar a palavra Sentar Muitos têm Isto A Torá Mas quantos vivem isso Quantos são isso Aqui tem leão Leão da tribo de Judá Tem a porta Tem a porta que vai te levar A dimensão da luz Tem fortalecimento Aqui não tem graveta Aqui tem comida Comida que sacia O leão está rugindo Eu vejo muita gente Ainda Reativa Eu não vou jogar gravetos Mas o altar É o leão Que você precisa buscar É a pedra Que você precisa Abrir a porta Para a luz entrar É ela que vai te levar A montanha Você tem o DNA Da montanha Mas o DNA Está corrompido Pelos gravetos Do mundo Pelo modismo Pelos aprisionamentos Pelas dores Pelos abusos Pelas violências Sofridas Precisa romper Romper com atitude Eu não sei Rompa com atitude Não com remédios Não com conselhos Simples Mas no sobrenatural Aquilo que Os médicos E os psicólogos Aquilo que os remédios Não podem fazer O céu já Quer fazer por você Mas a ação Não é dele A ação é tua A ação de reconectar De voltar à origem É nossa Ele tirou daqui Ele tirou da montanha E nos deu Você é igual a mim Não se peca Não se peca Aqui embaixo Em Malco e Rude Equilibre Num casamento Eu estou encerrando As pessoas Os noivos E se conhecem Os namorados Eu quero conhecer O que você faz O que você gosta O que você tem Ah ele gosta disso E com o passar do tempo As pessoas se conhecem Em profundidade Porque elas perguntam Elas querem conhecer Quanto você conhece De profundidade Porque tem um casamento O casamento O casamento foi feito Mas depois de casamentos Muito Um mês e meio Depois Dois meses Depois Já estão brigando Esqueceram os votos Você tem um casamento Você tem um casamento A fortalecer O leão Ruge O leão Ruge O leão Não corre atrás De gravetos O leão Ele é Proativo Ele destrói Aquele que quer Enganá-lo Com o graveto Ele muda Ele diz Não Aquele só vai jogar Uma vez Porque ele fechou A porta Da ignorância Não seja cachorro Seja leão Tenha atitude De leão Eu quero finalizar Aqui rapidamente Pode ir Pode ir Eu quero finalizar Aqui com uma coisa Eu já falei Sobre pedras No passado No ano passado Ou ano retrasado Dessa Dessa mesma semana Você assistiu Acho que você vai lembrar Aqui é uma pedra bruta Pedra do mês Anterior É uma pedra bruta As pedras Essa paraxá Fala para que nós Ajuntemos pedras Brutas As pedras Preste muita atenção Isso aqui não é Espiritualismo Dentro da Germatologia Acho que é Estudo das pedras Acho que é Germatologia Se eu tiver errado Me perdoe Mas acho que é isso Isso não é espiritualidade Dentro De De um estudo Espiritualista O Senhor fala Para pegarmos pedras E levantarmos altares Você precisa entender Que as pedras Elas não podem ser polidas Preste muita atenção As pedras Dos nossos altares Não podem ser polidas Elas não podem Elas não podem Para Para que levantasse Altar Não poderia Pegar pedras Que foram cortadas Que foram polidas Que foram preparadas Não podia ter contato Com o aço O que tem a ver isso? Tudo a ver O aço Ele representa A negatividade O ferro Ou o aço Como você quiser O ferro Representa As clipotes Aquilo que nos esconde Da essência Por isso a ordem é Pegue pedras Brutas Sem polidas Quando você Vai levantar Um altar Na sua vida E a gente Já fez muito Disso Quando eu vou levantar Altar em algum lugar De intercessão Eu sempre pego Pedras brutas Sim Ah mas vamos pegar Uma pedra bonitinha Não, não É a pedra bruta Porque a pedra bruta Ela carrega A essência da terra Tem uma pedra Aqui no altar Vocês sabem disso Uma pedra bruta De dentro do mar Da galiléia Está aqui A gente não enterra A bíblia não Porque isso aí É maçônico Ah e a pedra Filosofal A pedra Não é Como é que é A pedra fundamental Aí enterra uma bíblia Coloca dentro De uma caixa bonita Bota a bíblia Ai 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 Isso aí é maçonaria Aqui a gente enterra Altares com pedras Na minha casa Tem pedra de Israel Aqui nessa casa Tem pedra de Israel Nos vasos Tem pedras Que eu trouxe de Israel Porque quando você entende Que você carrega E onde você carrega Você levanta altares Você traz a força Daquela terra E isto querido Não é bruxaria Espiritualismo baixo Não Isto é essência Código Nós fomos criados Pelo eterno Para governar Sobre a terra Dar comandos Aos minérios Dar comando A terra Dar comando As águas Dar comando Aos ventos Isto é Estar muito além Dos prazeres carnais O que tem a ver Tudo isso conosco Tudo querido Enquanto Prega isso aqui Enquanto você Esperar Ser polido Com ferro Para levantar Fogo de Deus O seu altar O seu sacrifício Não vai ser aceito Porque você precisa Ser bruto Para o fogo vir E eu não estou falando De ações Eu estou falando De entrega A sua entrega Tem que ser bruta Total Você não tem que parar De fumar Para vir buscar o eterno Você tem que buscar o eterno Para parar de fumar Você não tem que parar De mentir Primeiro Para depois vir A casa do eterno Você tem que vir A casa do eterno Para parar de mentir Você não tem que parar De se prostituir Para vir a casa do eterno Você tem que vir A casa do eterno Para parar de prostituir Você não tem que ser rico para vir à casa do eterno Você não tem que ganhar muito dinheiro para vir à casa do eterno primeiro Você tem que vir à casa do eterno para que ele te faça prosper Isso é um altar de pedras brutas Ah, quando eu for mais sábio eu vou Quando eu estiver pronto eu vou Não, 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 pedras brutas para que o fogo caia Pedras brutas para voltar ao todo Pedras brutas para se conectar à essência de tudo Que é Yeshua Hamashim Então se você está esperando para ser uma pedra lisa, bonita Para aparecer aqui, muito errado Você tem que chegar aqui com brutalidade Não de ações, mas de entrega Você tem que chorar muito, rir muito Espernear muito, assim como um bebê faz quando ele está com fome O dia que você for intenso e íntegro como uma pedra bruta O fogo vai cair O dia que você for uma pedra lisa Para depois você chegar ao fogo Sinto lhe dizer que ali não vai pegar fogo Pode pegar qualquer outra coisa Emoção, mentira, dinheiro Mas fogo divino não pega Porque ele está esperando pedras brutas E quanto mais fogo cai, mais bruto nós ficamos Mais visceral na entrega nós devemos ser Quanto mais visceralidade na entrega Mais rusticidade o altar tem E mais fogo lambe este altar É hora da pedra bruta então Aparecer verdadeiramente Nós amamos estar neste lugar Sabe querido Sabe qual é o fruto De quem vive uma expansão no tempo Um só Sabe qual é o fruto de quem expande o tempo De quem fica suspenso no tempo Uma palavra Shalom Este é o fruto de quem experimenta Uma suspensão no tempo A dor não condiciona mais A morte não condiciona mais A pobreza não condiciona mais Porque nós quando suspendemos o tempo Entramos em um lugar chamado Shalom Chamado E Shalom não é apenas paz Shalom é Tudo está completo Tudo que foi quebrado Tudo que foi perdido Tudo é restaurado E tudo é colocado no lugar Shalom é Tudo está no lugar Shalom é Tudo está na plenitude Tudo está perfeito Tudo Se você não experimenta isso ainda É porque você não Habita na suspensão Do tempo Mas quando nós Estamos habitando Nessa suspensão do tempo Nós temos Shalom Para todas as coisas Shalom para trabalhar Shalom para casar Shalom para namorar Shalom para fazer dinheiro Shalom para sair Shalom para passear Shalom para ministrar Shalom para não fazer nada Porque tudo está completo Porque tudo está completo E a porta Desta Shalom Todos os dias Todas as semanas Todas as semanas Chama isto aqui Shabat Esta é a porta Inicial Para você experimentar A verdadeira suspensão Do tempo Nós estamos no Shabat Os anjos Não só querem Como estão ministrando A verdadeira Shalom Então aprenda A acessar Essa verdadeira Shalom Essa verdadeira plenitude Não teórica Mas real Verdadeira Vamos aplaudir o Rei Por isso Aleluia queridos Acúmulo de prazer Sem a graça Nos conecta ao conhecimento Do bem e do mal A gente busca tanto prazer A gente busca tanto prazer A gente busca tanto prazer Que nós estamos comendo O fruto do conhecimento Do bem e do mal E o fruto do conhecimento Do bem e do mal Não deixa que eu e você Transcenda a espiritualidade Não deixa que eu e você Cresçamos espiritualmente O de prazer sem a graça divina Nos conecta ao conhecimento Do bem e do mal Mas a graça De se relacionar com a Shem Nos conecta A única essência Que é Yeshua Que é a árvore da vida Qual foi o erro de Adão e Eva? Busca de prazer Impuro Quando você busca beijar alguém Abraçar alguém Tomar um café com alguém Apenas pra ganhar Você está se conectando Com a maldade Mas quando você busca Beijar alguém Abraçar alguém Tomar um café com alguém Para ser um com o todo Você está conectado A essência de Hashem Que é Yeshua Eu estou falando há duas semanas Pra você purificar o seu prazer Pra você ser um Porque no poder da unidade A revelação de quem é Yeshua A Ramachim No poder da unidade A cura No poder da unidade A prosperidade Este é o poder Que nos conecta A essência Da árvore da vida Que todo mês Tem lá seu fruto O seu remédio E a sua provisão E os seus peixes Para nos alimentar Ezequiel 47 E Apocalipse 22 Sabe qual é o fruto De quem expande O tempo De quem fica Suspenso no tempo Uma palavra Shalom Este é o fruto De quem experimenta Uma suspensão no tempo A dor não condiciona mais A morte não condiciona mais A pobreza não condiciona mais Porque nós Quando suspendemos o tempo Entramos em um lugar Chamado Shalom Chamado E Shalom não é apenas paz Shalom é Tudo está completo Tudo que foi quebrado Tudo que foi perdido Tudo é restaurado E tudo é colocado no lugar Shalom é Tudo está no lugar Shalom é Tudo está na plenitude Tudo está perfeito Tudo E a porta Desta Shalom Todos os Todas as semanas Todas as semanas Chama isto aqui Shabat Esta é a porta Inicial Para você experimentar A verdadeira suspensão Do tempo Nós estamos no Shabat Os anjos Não só querem Como estão ministrando A verdadeira Shalom Então aprenda A acessar Essa verdadeira Shalom Essa verdadeira Plenitude Não teórica Mas real Verdadeira Não, não, não Pedras brutas Para que o fogo caia Pedras brutas Para voltar ao todo Pedras brutas Para se conectar A essência de tudo Que é Yeshua Amashim Então Se você está esperando Para ser uma pedra Lisa Bonita Para aparecer aqui Muito errado Você tem que chegar aqui Com brutalidade Não de ações Mas de entrega Você tem que chorar muito Rir muito Espernear muito Assim como o bebê faz Quando ele está com fome O dia que você for Intenso e íntegro Como uma pedra bruta O fogo vai cair O dia que você for Uma pedra lisa Para depois Se chegar ao fogo Sinto lhe dizer Que ali não vai pegar fogo Pode pegar qualquer outra coisa Emoção Mentira Dinheiro Mas fogo divino não pega Porque ele está esperando Pedras brutas E quanto mais fogo cai Mais bruto nós ficamos Mais visceral na entrega Nós devemos ser Quanto mais visceralidade Na entrega Mais rusticidade O altar tem E mais fogo lambe Este altar É hora da pedra bruta Então aparecer Verdadeiramente Isto é Estar Um negócio Muitas vezes você dá um abraço E não está no abraço Muitas vezes você dá um beijo E não está no beijo Muitas vezes você está na igreja E não está na benção Sejam como as crianças E o que é ser como as crianças? É ser ignorante? Não É ser pura É estar ali Uma criança Quando abraça Abraça Uma criança Quando ama o amiguinho Ama o amiguinho Uma criança Quando emburra Também emburra Mas logo ela se resolve Uma criança Quando verdadeiramente Ela está ali Brigou Já deu Puxou a orelha Puxou o cabelo Virou Virou Está brincando de novo Deixar as crianças vir É como nós É como nós Eu e você Precisamos acessar a porta De 2024 Acessar a porta de Dalet O ano 2024 Ou 5784 Que nós vamos virar antes Ele precisa ser entendido Ele precisa ser entendido dessa forma Se nós não nos conectarmos A esta essência Da benção Como crianças Nós não viveremos O beijo Como devemos viver Nós não viveremos O abraço Como devemos viver Nós não viveremos As bençãos Como devemos viver E agora eu quero que você pense Aí irmão Um beijo no coração de vocês Shabbat shalom Até amanhã Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri